Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem. Antes, eu gostaria de lembrar que eu sou o parceiro da Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. Eu tenho disponibilizado semanalmente vídeos exclusivos lá. Se você quiser, confira, link na descrição. Vamos para o vídeo. Certa mercadoria, quando vendida com 15% de desconto, sai por R$255. Se o desconto oferecido fosse de R$96, o percentual de desconto seria... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar organizando essas informações da seguinte maneira. Eu vou fazer duas colunas. Aqui eu vou colocar o valor e aqui eu vou colocar a porcentagem correspondente. Acompanhe. O enunciado diz que uma mercadoria, quando vendida com 15% de desconto, sai por R$255. Mas o enunciado não diz qual é o valor, qual é o preço do produto sem desconto. Então vamos representar o preço do produto sem desconto pela letra P. Esse preço do produto sem desconto corresponde ao preço cheio, isto é, corresponde a 100%. Agora, se você vende o produto com 15% de desconto, você está vendendo o produto por um preço menor, no caso R$255,00, e esse preço menor corresponde a qual porcentagem do valor total? Corresponde a 85% do valor total. Como é que você sabe, professor? Ora, se o desconto foi de 15%, veja só, 100 menos 15 é 85. Então, o valor pago corresponde a 85% do total. Veja que trabalhando aqui agora com uma regra de 3, a gente vai ser capaz de determinar o valor do produto sem desconto. Uma vez que a gente conheça o valor do produto sem desconto, vai ficar muito fácil para que a gente possa determinar qual é a porcentagem que corresponde a um desconto de R$96,00. Mas a gente vai fazer isso só um pouquinho mais na frente. Agora, vamos determinar o valor do produto sem desconto. Para seguir em frente, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados, porque a gente sabe que o valor e a porcentagem correspondente formam grandezas diretamente proporcionais. Então, por um lado, eu vou ter 85 vezes p, que eu posso escrever simplesmente assim, 85p, e isso deve ser igual a 255 vezes 100. Multiplicar um número natural por 100 é muito fácil. Basta escrever um número natural e colocar dois zerinhos do seu lado direito. Então, 255 vezes 100 é 25.500. Agora, para seguir em frente, a gente pode dividir por 85 dos dois lados. Do lado esquerdo, quando eu divido por 85, sobra só o p. E do lado direito, a gente vai ficar com 25.500 sobre 85. Realizando essa divisão, isto é, dividindo 25.500 por 85, a gente encontra exatamente 300. Então, 25.500 dividido por 85, isto aqui é igual a 300. E isto significa que o preço do produto sem desconto é de 300 reais. Deixa eu apagar isto aqui e vamos em frente. A gente já sabe que o preço do produto sem desconto é de 300 reais. Este é o valor total do produto e corresponde a 100%. Agora, o enunciado pede o percentual que corresponde a um desconto de 96 reais. Então, agora a gente vai ver qual é a porcentagem que corresponde a 96 reais. Vamos representar essa porcentagem pela letra X. Mais uma vez, os valores e as porcentagens correspondentes são grandezas diretamente proporcionais. Então, para resolver, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente vai ter 300 vezes X, que eu escrevo bem aqui, 300X. E isso deve ser igual ao produto de 96 vezes 100. Para multiplicar o número natural por 100, é muito fácil. Basta repetir esse número natural e colocar dois zerinhos à sua direita. Então, 96 vezes 100 é 9.600. Para seguir em frente, a gente vai dividir por 300 dos dois lados dessa igualdade aqui. Do lado esquerdo, 300X. Quando eu divido por 300, sobra só o X. Agora, do lado direito, eu vou ficar com 9.600 sobre 300. A gente pode simplificar, a gente pode cortar esse zerinho com esse zerinho, esse zerinho com esse zerinho. Isso significa que o quociente exato da divisão de 9.600 por 300 é o mesmo quociente exato da divisão de 96 por 3. É como se a gente tivesse dividido aqui em cima e embaixo por 100. Bom, então basta dividir 96 por 3. Vamos fazer essa divisão aqui no cantinho. Fazendo a divisão, a gente observa que o resultado é 32. Então, isso aqui é igual a 32. Ótimo! Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente está vendo que um desconto de 96 reais corresponde a X por cento. Isto é 32 por cento. Muito bem! E sendo assim, o item correto é o item B de bola. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em uma maneira mais rápida, mais fácil, mais interessante de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando a forma que você pensou. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Que tal continuar praticando e resolver essa outra questão de porcentagem também de concurso? O preço de um computador com desconto de 20% é de 960 reais. Quanto custa o computador sem o desconto? Aí você tem os itens. Eu gravei um vídeo com uma resolução para essa questão e disponibilizei com exclusividade para a Passei Direto. Eu vou deixar um link aqui na descrição caso você queira conferir. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri